Oi, pessoal, estamos de volta, Fute das Minas e Placar. Eu tô aqui com a Mariana, né, Mari River, né, tão conhecida Mari River, de Rivesul, São Paulo. Inclusive, um beijo pro pessoal de Rivesul, né, muito falado por esta pessoa que está aqui, né, Mari? Quase nada. Tudo bem, Mari? Tudo bem, a Amanda de Pernambuco, de São Lourenço da Mata. Ela não lembra da minha cidade. São Lourenço da Mata, cidade da Copa, o pessoal vai ficar chateado lá. Sim, eu lembro, sim, São Lourenço, mas a Amanda também estudou em Recife, estudou em Natal. É, realmente, eu passei por muitos lugares, né, na vida. Pessoal, e não esqueçam de dar o like aqui, tá? Assinar o canal também, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer tudo aí, comentar, né, cornetar. A gente aceita tudo por aqui, tá? Acompanhe, acompanhe sempre e comentem que a gente gosta. É, Mari, e vamos falar aqui sobre Brasileiro Feminino A2 e A3, né, séries B e séries C, né? Vamos deixar um termo mais popular aí. É, Brasileiro A2 e A3 já tá acontecendo, né, são as divisões ali, é, a segunda e terceira divisão do Brasileiro Feminino. E, é, só pra atualizar, né, vocês aqui, porque são muitas equipes, né, muitas equipes participando. Então, vamos lá, né, os grupos da primeira fase, eles são divididos por proximidade, né, só pra explicar um pouquinho pra vocês, proximidade geográfica. Então, por exemplo, no grupo A a gente tem Bragantino, Botafogo, América Mineira e São José, que estão atualmente na zona de classificação, pra próxima fase. E no grupo B, 3B do Amazonas, né, 3B da Amazônia, Fortaleza do Ceará, JC da Amazônia também e União Esportiva Alagoana, UDA de Alagoas, que também estão na zona de classificação. Vamos primeiro falar desse grupo aqui, né, Bragantino, Botafogo, América Mineira e São José. São equipes, né, de tradição, digamos assim, não necessariamente tradição, mas recente tradição, né, de investimento no futebol feminino. Estão brigando aí no A2 pra tentar subir, aliás, pra tentar se classificar e brigar por essa briga pra subir pra Série A1. É, pois é, o grupo de, são de oito equipes, né, cada grupo, mas esses quatro aí que a gente citou são os quatro que estão na zona de classificação atualmente, né, tá no meio ali da primeira fase, né, tem mais algumas rodadas ainda da primeira fase do A2, né, esse é o A2 que a gente tá falando, das equipes que vão ter acesso à primeira divisão nacional, né, então, a gente viu que é por região, né, tá bem separada ali, a gente viu que no grupo A são algumas equipes do Rio, de São Paulo, de Minas, né, e já no grupo B são as equipes mais do Norte e Nordeste do Brasil. Então, acho que a gente tem essa diferença na primeira fase, tanto pela logística também dos clubes, né, pela logística especialmente, mas que esses enfrentamentos na segunda fase, eles não ficam entre as regiões, né, então, na segunda fase, o primeiro do grupo A enfrenta o quarto do grupo B e assim por diante, como a gente já conhece em esquema de mata-mata, enfim, de competições como a Copa do Mundo, por exemplo, né, que o primeiro pega o segundo, o segundo pega o primeiro. Então, aí, a gente pode ver confrontos bem importantes e bem legais a gente acompanhar na segunda fase, né, já que as duas equipes aí vão acabar se enfrentando, as duas equipes não, os dois grupos vão acabar se encontrando e se enfrentando. Eu acho legal a gente falar dessas equipes que a gente já sabe que tem uma tradição no futebol, né, pelo futebol masculino, e que estão, de fato, tentando acender aí a primeira divisão, né, Botafogo, América Mineiro, né, a gente tem o São José aí, que é uma equipe super importante, super campeã também, do futebol paulista, feminino, que também tá brigando aí pra conseguir o acesso. Tá só na metade do campeonato, então tem muita coisa pra rolar ainda. Tem muita água pra rolar ainda. Tem o esporte também brigando lá no Grupo B, tem várias equipes que a gente já conhece, que já passaram por Série A também, que estão lá do Campeonato Brasileiro, então a gente pode acompanhar mais de perto aí esses jogos, Botafogo da Paraíba, tem Minas Brasília, enfim, são equipes que a gente conhece e que estão disputando aí a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Realmente é um campeonato um pouco longo, né, tem essa fase, depois tem a fase das quartas de final, mas a gente vai tentar acompanhar ainda mais pra trazer todas as informações aqui, principalmente nas retas finais, na reta final, né, quando a gente tiver, de fato, as equipes classificadas pra Série A1. Também vale ficar de olho, né, no Campeonato Brasileiro A1, porque são as equipes que vão disputar o A2 ano que vem, né, as rebaixadas. Então aí, o Ceará tá penando aí, o Real Ariquemes, como a gente já falou, então talvez eles estejam aí, né, na Série A2 do ano que vem. Certo, e aí, só citando aqui uma, não curiosidade, mas também importante falar aqui, ó, na zona de classificação do Grupo B, tem o 3B e o JC da Amazônia, e eu sou muito, né, assim, entusiasta do futebol feminino na Amazônia, já teve o Iranduba, que chegou aí em liderança, inclusive, do Campeonato Brasileiro, lá em 2015, 2016, e a gente vê sempre, né, o futebol na Amazônia, né, brigando pra voltar à elite. Então, esse destaque aqui no Grupo B, né, também tem o Fortaleza, né, que também tem tido investimento aí, e o DA, né, de Alagoas, que tá chegando forte pra tentar essa classificação pra próxima etapa. Na Série A3, né, na terceira divisão, tudo tá se desenhando ainda, tá, gente? A gente tá só dando um panorama aqui pra que vocês entendam que competição é um pouco longa, mas é um pouco longa não, né, é um pouco, assim, extensa em quantidade de equipes, mas ela vai afunilando ali durante a trajetória. Na Série A3, né, na terceira divisão, a gente tem, já tá nas oitavas de final, né, a segunda fase da competição toda é mata-mata e de volta. E aí, algumas informações. O Vasco, né, que foi eliminado da primeira fase, a gente separou aqui essa informação pra vocês, e times de destaque, né, Juventude, Pinda, Remo e VF4 da Paraíba seguem na competição. O VF4, inclusive, é uma equipe que, né, que foi formada por um atleta, né, um jogador de futebol lá da Paraíba, a gente até falou um pouco disso lá no Futebol das Minas também, podem procurar lá no site. E tem essas equipes, né, de tradição e essa eliminação do Vasco, hein. A gente até vê também um abraço pra Isabela, né, Vascaína lá que fica comentando, sempre pedindo um pouco mais de força aí, né, de estrutura no Vasco. Foi meio inesperada, né, Série? É, pois é. Cair na primeira rodada aí de mata-mata é dureza, né. Acho que a torcida do Vasco, apesar de agora estar começando a cada vez mais apoiar o futebol feminino, acho que a torcida apoia ainda mais do que a diretoria, né, do futebol feminino. Porque a gente viu, né, a Pretinha ficou lá por um tempo, saiu, né, do Vasco. Então, realmente não teve chance de trabalhar, assim, muito como diretora lá no Vasco, né. Eu acho que agora o time tá tentando se reestruturar, mas ficar sem o calendário, eu acho que é difícil, né, ficar aí sem essa A3 pra disputar, né. E A3 é a porta de entrada aí pras principais divisões do Campeonato Brasileiro, né. Então, o Vasco vai ter que retornar no que vem, vai ter que contar com o ranking, enfim, contar com todas essas coisas que acontecem dos estaduais, pra que consiga o acesso, né, ao Campeonato A3. A gente tá falando, o A3 é todo mata-mata, né, então aquele campeonato, assim, quem gosta de mata-mata vale ficar de olho no A3, né, ele tá nas oitavas de final agora, a primeira fase já foi, então agora a gente tá na segunda fase, né. Se assim dizer, os Jogos Gidas já foram, né. Então, o Juventude aí já tá praticamente com o pé encaminhado na terceira fase, tem algumas equipes que já estão aí bem encaminhadas pra conseguir mais uma fase, né. E vale destacar também que os quatro primeiros, né, os quatro que chegarem às semifinais, no caso, avançam pra A2 e os quatro piores da A2 acabam caindo pra A3. Então, são campeonatos que você briga pra subir, mas tem que tomar cuidado também, né, porque você pode ou ficar sem divisão no próximo ano, né, que caso você não se classifique no A3, não consiga depois, tanto pelo ranking, pelos estaduais, enfim, se classificar, então você acaba ficando sem calendário o ano inteiro, como também no A2 pra cair pra A3, né, então realmente tem que ficar muito ligado. A gente citou alguns times aí, vale falar, a Amanda até citou rapidinho, a gente tem uma matéria mesmo no Fute das Minas, que o time VF4, né, do Vitor Ferraz, jogador que jogou no Santos, hoje tá no Náutico, e que é um investidor aí do futebol feminino, né, que criou esse time, então o time ainda tá brigando aí por essa classificação, legal ver esses projetos que saem dentro do próprio futebol, também investindo no futebol feminino, e vale ficar de olho nessas equipes, né, Remo tem feito uma boa campanha também, o Juventude é um time que briga bastante também, sempre no Campeonato Gaúcho lá, né, com o Inter e o Grêmio, então é sempre tá, é um time que tá crescendo ao longo dos anos aí, tem investido também no futebol feminino, a gente fez algumas, deu algumas notícias também sobre isso, né, desde a criação do Juventude a gente tem acompanhado também no Fute das Minas, então também tudo que vocês quiserem saber, pessoal, as dúvidas, os times, campeonatos, é, pode ir lá no site do Fute das Minas, que a gente traz tudo pra vocês, se vocês tiverem sugestão também, críticas, enfim, pode mandar um e-mail, pode mandar um recado pra gente, e aproveitando também a deixa, né, de mandar recado, então se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, deixem o like, compartilhem com os amigos, mandem aí no grupo do Zap, aí pessoal, estão sabendo tudo sobre o A2 e o A3, que a gente quer trazer cada vez mais informações desses campeonatos também pra vocês, não só de A1, mas também falar um pouco mais das outras divisões do Campeonato Brasileiro, e legal a gente ver tanto time, assim, do futebol feminino, né, time brigando pra estar no A3, time querendo aí disputar os campeonatos, então que o futebol feminino cresça cada vez mais, que a gente possa ter séries D e séries A2, A3, como existe no... Várias séries, várias bases. Como existe nos estaduais também, várias bases, então acho que é importante a gente falar. Perfeito, muito bem, Mari. E olha, a gente vai fechar aqui com o Paulistão Feminino, porque começou, né, também o maior campeonato estadual do Brasil, né, e a gente já está tendo, né, já está tendo muita movimentação, muitos clássicos, e falar em clássico, né, tiveram ontem alguns, aliás, teve ontem, né, Ferroviária e Corinthians, pode colocar o resultado aí na tela, mas enquanto a gente coloca o resultado aí na tela, né, vamos falar de Santos e Palmeiras, que vai acontecer hoje, Mari. Santos e Palmeiras no Brasileiro Feminino, 1x1, né, ficou bem equilibrado. Você acha que já mudou, já desse jogo, né, que teve no Brasileiro Feminino na quinta rodada? Santos e Palmeiras agora, pode trazer um resultado diferente para uma das duas equipes? Pois é, eu acho que Santos e Palmeiras têm feito bons embates nos últimos anos, né, foi a final do ano passado do Paulistão, inclusive, né, foram os dois times finalistas. Eu acredito assim, o Santos, ele começou um pouco oscilando no Brasileiro, né, ganhou a primeira rodada numa vitória excelente do Flamengo, mas teve um pouco de oscilação, assim como o Palmeiras, né, mas acho que hoje, no Paulista, as duas equipes lideram, inclusive, né, o Paulistão Feminino, se a gente pensar pelo saldo de gols, né, teve esse jogo aí do Corinthians e Ferroviária, mas que antes Palmeiras e Santos estavam liderando o campeonato. Então, realmente, é um jogo muito bom de a gente assistir, acho que vale a pena acompanhar. O Santos joga em casa, né, na Vila Belmiro, ingressos livres para a torcida, né, então a torcida pode acompanhar gratuitamente o Santos. E a torcida chega, né, a torcida chega. É, pois é, a torcida do Santos das Sereias da Vila aí tem comparecido, né, isso é muito legal também, importante esse apoio, que o futebol feminino santista, que é histórico, né, teve times aí multicampeões também, Marta, Cristiane, enfim, isso a gente sabe da força das Sereias da Vila, continua agora nessa busca, né, por voltar a estar aí no cenário principal do Campeonato Brasileiro, né, o Santos tem chegado, tem tentado, mas não tem conseguido ganhar títulos. Mas eu acho que isso faz falta, né, isso a torcida pega no pé, enfim, quer que as jogadoras joguem, o Santos tem a Cristiane, talvez a melhor atacante que a gente tenha hoje no campeonato, no futebol brasileiro, que mais faz gols, assim, né, artilheiro do último brasileiro, do último paulistão, que esse ano tem voltado a fazer gols também. Ketlin, no Santos, que não para de fazer gols, já é uma artilheira do time aí, pós-Pelé, acredita, a maior da história, né, a Ketlin, então, realmente o Santos tem um elenco muito bom, mas também a gente tem que falar do Palmeiras, que é um time muito forte, um time com o Bia Zanerato, com o Duda Santos, é um time que realmente sabe jogar, que é um time que soube bater de frente com o Santos nos dois jogos ano passado da final do Paulista, esse ano, empatou 1x1 também na casa do Santos, então essa força que o Santos tem na Vila Belmiro, o Palmeiras conseguiu segurar, e agora mais um embate entre as duas equipes, eu acho, assim, que o Palmeiras é um time mais preparado, mas que o Santos dentro de casa é realmente um time muito difícil de ser batido, então acho que é um clássico com C maiúsculo aí para a gente ficar de olho realmente para o Palistão Feminino, é um campeonato que nos dá muitos jogos bons, né, a gente tem aí clássicos importantíssimos dos principais times aí do Brasil, disputando frente a frente para ver quem vai ser o campeão Paulista, então é um campeonato também que a gente adora e que a gente vai ficar de olho aí para trazer tudo para vocês. Muito bem, é isso aí, a gente vai ficar de olho para trazer tudo para vocês, vocês também podem ficar de olho aqui no Fute das Minas mais para cá, deem seu like, comentem, ativem o sininho, sigam o Fute das Minas nas redes sociais, porque lá também a gente está falando todo dia, né, trazendo resultado, trazendo resenha também, bastidores, acompanhem e sigam a gente, porque semana que vem a gente está de volta. a gente está de volta.